Música Essas são as primeiras imagens do local do acidente, quatro horas após a colisão entre um comboio formado por nove balsas e um rebocador e o navio cargueiro Mercosul Santos de bandeira brasileira. O grave acidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 2 de agosto, em uma área que serve de rota para grandes embarcações que atuam no transporte de cargas e passageiros nesta região do rio Amazonas, às proximidades de Óbidos, no oeste do Pará. Este pescador, que dormia com a esposa em seu barco, a poucos metros do local do acidente, acordou assustado com o barulho da colisão. Mas foi muito forte. Eu consegui ver, né? Mas quem viu o pessoal que vir ali, disseram que saía fogo. Eu escutei o estômago, que eu estava rielando, o motor, né? E aí eu escutei, eu levantei, mas ninguém sabia se era isso, né? Aí foi que passou uns minutos, foi que ele veio descaindo para cá, pegou a abraçada aqui, ó. E aí a gente foi lá com o papai, mas os meninos veem lá, já estava, a balsa estava atravessada, já no meio dele. O navio mercante que saiu do porto de Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante, no estado do Ceará, subia ao rio Amazonas em direção a Manaus, quando colidiu com o comboio de balsas que vinha de Porto Velho com o carregamento de milho com destino ao porto de Santarém. Um outro rebocador da mesma empresa, que passava pelo local, conseguiu resgatar parte das balsas que se desprenderam com a colisão. O rebocador que conduzia as balsas era igual a este, e afundou minutos depois do acidente. A colisão entre as duas embarcações aconteceu a pouco mais de uma hora de viagem da sede do município de Óbidos, na localidade conhecida como Costa do Paru. Os moradores da região pouco sabem informar como realmente este acidente de grandes proporções ocorreu. Segundo informações da Capitania Fluvial de Santarém, no rebocador haviam 11 pessoas, sendo nove tripulantes e dois passageiros. A empresa proprietária do comboio de balsas confirmou que nove tripulantes estão desaparecidos. Outros dois foram resgatados com vida por moradores da comunidade São Lázaro, onde o rebocador afundou. Ele já ia afundando, só vimos aquele borbolho grande, o rebojo que saiu do fundo, e o estralava para o fundo, não sei o que era, que ia quebrando. Ele ia emborcado, ele afundou. Policiais civis do município de Óbidos foram ao local do acidente e conversaram com a tripulação do navio cargueiro. Eles iniciaram o trabalho de levantamento das informações para apurar as causas do acidente. Nós conversamos com toda a tripulação do navio que estava vindo de Pé-100 em direção a Manaus, completamente cheio de carga, aproximadamente 27 mil toneladas de carga, em direção ao porto de Manaus. E a informação que foi repassada pelos tripulantes, pelo comandante, pelo prático, que estavam no plantão, que a outra embarcação, a balsa da Bertolini, estava descendo. E o que foi que aconteceu foi um cruzamento da primeira balsa que estava no empurrador. Acabou o navio passando por cima dessa primeira balsa. E as demais se romperam. E o empurrador, é o que nós estamos, ainda precisamos de mais informações, aparentemente emborcou e levou consigo os 11 tripulantes que estavam no empurrador. Dois conseguiram salvar essas informações preliminares. Equipes da Capitania Fluvial e do Corpo de Bombeiros de Santarém também se deslocaram para a área. Um inquérito será instaurado pela Capitania para investigar as causas do trágico acidente. Agora a gente vai levantar todos os dados. É importante saber que eram 11 tripulantes no empurrador. E que desses 11 tripulantes, dois foram encontrados, já retornaram para Santarém. E lá agora, juntamente com a polícia, civil, o Corpo de Bombeiros, a prioridade nossa é iniciar as buscas no local. Por enquanto, a gente ainda não tem nada concreto. Então não posso afirmar nada agora, só depois que os dados forem colhidos que a gente vai ter alguma informação mais completa sobre todo o caso.